Música Caralho, tá dando um trem da miada, tá dando uma parada Fala, galera do canal de Press Kids, começando mais um vídeo aí pra vocês E no vídeo de hoje, vamos dar um rolê aqui na Praça Dual Nova Obrigado O lugarzinho Mano, que intro de bosta, vou até ir embora Vamos andar no Bowl hoje, minha nozada, o Bowl novo que tem aqui A gente não, né? É, a gente não vai andar mesmo, não Pra quem não sabe, a Dual foi reformada E agora a gente tem um Bowl absurdo, tipo gringo, tá ligado? A gente vai mostrar aqui pra vocês Melhor que muitos gringos, na real Melhor que muitos gringos A gente foi lá na gringa e a gente sabe que tinha uns Bowls que eram só uma vala absurda E não tinha nada demais Olha só, menor Que isso Mano, é muito fundo Chegando aqui, olha quem temos Mano, Robin Ei, salve, salve, galera do 3XK Manda uma aí, vai Tem que mandar aqui dropando Só vai valer dropando, porque ali não vai dar pra ver Pronto, valeu Nossa Eu acho que não dá pra perceber o quão absurdo é Mas é muito fundo Aí, antes de começar a gravar, vou dar uma dropada aqui Pra vocês conseguirem ver de perto, porque esse Bowl é muito grande Ele é gigantesco Quer vir atrás de mim? Vai, vou atrás Caralho, isso soa muito ruim, mas vamos Tá, agora vamos começar a andar Agora vocês já viram tudo Já viram como é que é imenso Oh, yeah Vamos começar agora o vídeo Meu Deus Vai, que ele caiu no solo, mano Que isso? Meu Deus Ele tirou o pé, mano Esse moleque é doente da cabeça Tu é retardado É o back to back agora Meu Deus Muito absurdo, mano Volta agora A gente vai voltar Caraca, dá medo de ficar aqui E não dá pra perceber no vídeo Eu sei que não dá pra perceber que é absurdo Mas é muito alto E olha, olha isso Caralho, nervoso Pega, pega, pega Agora que eu percebi que eu tô aparecendo na imagem Quando eu tô gravando assim Meu Deus Mano, você se salvou muito Podia ter morrido agora, muito sério Olha a altura disso aqui Tá bem viado Caralho, eu escutei a cabeça, mano Nossa, bateu Nossa, bateu mesmo Relaxa aí, velho Relaxa, eu vou voltar Vai de novo agora? Eu não vou Mano, eu preciso muito ver como é que ficou isso Cara, ele deu a cabeça muito forte, mano Deu pra ouvir muito alto o barulho da cabeça Pera aí que eu também quero ver, eu quero ver, pô Melhor sentou no cano legal, filho Não sentou nada, ele se fodeu Caralho, nossa Agora você tem que acertar Caralho Aê, mano, não tava aguentando mais Foi uma cocada no chão e um braço nele Cabelo amorteceu Então, cabelo amorteceu Aí eu dei uma cocada com o cabelo E bateu um pouquinho da cabeça, tá ligado? Aí, usem capacete, crianças Usem capacete No bowl No street é rápido Você nem no bowl tava andando Isso aqui não é o bowl Isso aqui é fora do bowl É, pode também ficar fora Porque não tinha que tá andando Exatamente, tinha que tá em casa jogando skate 3 Tinha que tá vendo 3S Porra aí Mano, era pra ser um vídeo no bowl e no street Só que isso foi tão absurdo aqui Não vai ter street, Marte Meu Deus, ó O street é bem ali, ó Moral, o Colibri que vai pedir o like agora, vai Pede aí Calma aí Ele não tava preparado Deixa o like aí Se gostou do vídeo Se gostou da cabelada no chão Compartilha de coração Porque... Porque doeu pra cacete É, isso não acabou o vídeo ainda não Vamos dar um role aqui O Robinho vai mandar a trick lá agora Ó Meu Deus Quase passou em cima do meu pé Mano, compartilha esse vídeo, por favor Que isso de primeiro Ah, não é possível Mano É uma cuba do travessa Ó o Robinho, Robinho Vai comer um sacolher e o Robinho vai mandar a última trick do vídeo Então mano, já se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí Porque mereceu muitas quedas absurdas E aí Foi bravo, foi bravo Caralho 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 Edite Caralho Coroa É pra bom Pelo Chama Polícia Chama Aí pra finalizar o vídeo no estilo Mano Porra Chico bravo Deixa o like Compartilha Agora compartilha Não é possível Deixa o like Compartilha essa porra Se inscreve no canal Mano Se inscreve aí E ativa o sininho E ativa o sininho Geral Coreia tão maluco Caralho Eu não entendi nada É isso Valeu É nóis